Oi! Oi! Tudo bem? Esse ano foi um ano badalado, tive várias, 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 muitas festas Junina, Julina, enfim, eu amo essa festa, quem me conhece sabe, se você não me conhece, mas tá aqui no canal também já viu várias aí E pra fechar com chave de ouro, esse ano passado eu fui todas as festas com o mesmo vestido Esse ano eu falei, não, vou ser mais criativa, vamos ser mais criativa, pegar um vestido da irmã, enfim, enfim, fui criativa E nessa última festa eu vou de noiva caipira, e daí gente, olha só que legal Minha mãe, da minha mãe, né, coisa da minha mãe, já tem esse arquinho aqui de noiva Temos o que? Uma saia de tule e eu tenho uma roupa branca, só que a roupa branca, ela é uma roupa muito linda, muito chique inclusive Que eu fiz pra um, mandei fazer lá na Gabirrafá, pra um evento que teve Só que daí eu posso usar ela por baixo e usar essas coisas mais frufruzinhas por cima Aí o que eu fiz? Eu comprei vários girassóis, olha só que lindinho, bem pequenininho e esse aqui grandão Eu comprei esse aqui, coloquei até uma fitinha amarela que vai ser o meu buquê E esses pequenininhos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos e vou colar na sainha Minha inspiração é nada mais nada menos do que quem? Boca Rosa, né, que também foi assim de noiva numa festa de aniversário De que foi a festa? Acho que de alguma comemoração de milhões, né? Vai ser um pouco mais comportada, claro, porém vai ser linda também Então, ó, aqui tá a saia e aqui estão as florzinhas e eu vou colar tudo com cola quente Bom dia, chegou o dia da festa junina, da oizinho Oizinho E nós estamos aqui nos preparando para ir arrumar as coisas Estou com tudo aqui na sala, muitas coisas para arrumar, para deixar lindo Na verdade a festa, ela ia ser semana passada, mas por conta da chuva acabou sendo mudada para esse final de semana Então, vamos lá arrumar as cocidas O povo aqui bonito pela manhã Arregando os pallets Para a festa Todo mundo Ó, o suco, vamos lá pegar as coisas, ó Os cachorros quentes É difícil achar, né? Né, Camila? Dá um oizinho, Camila Olha só a nossa barraca, como está ficando Tá, dá um oi para o meu vlog, Bela Sante Oi A nossa barraca é de bebidas Olha só que coisa fofa E aqui vai ser o correio elegante, quem não está em processo O meu vão no Ia dos dentes Hã? O que? Meu vão no Ia dos dentes Olha só que lindo, gente Tô ficando toda linda Deixa eu lá mostrar Oi Pegamos um ratinho Ah, isso aí é o nome de William, então talvez Ei, meninas, dêem oi para o meu vlog Essa é a barraca do cachorro quente Olha só, vou mostrar lá da frente Essa barraca tá uma raça Olha só que lindo, gente Ai, aqui o tempo é o amor Ai, girassol Ei, eu vou ter que vir fazer uma foto aqui na frente de vocês Que eu ia vestida de girassol Lá estão os boys do Tiro ao Alvo Nosso amigo aqui Dêem oi aqui Oi Oi Agora a gente vai almoçar Porque assim a gente tá o dia todo aqui na função Umas de Mec Outras de Ducanos É, umas de Jebá Não é publicar Um no canal dos outros É um brownie Mas pega o que? Olha só, é fitness Mas pega o que? Um abraço Eu ia ter tomando o Mec Mas é pra compensar, né? Estou pronta para a última festa Junina não, né? Último arraial de uma festa caipira do ano E olha só como ficou Eu mostrei pra vocês, né? Fazendo a sainha Coloquei os corações Coloquei esse meu top E tá muito, muito frio Por isso que eu coloquei Essa blusa Ela é tipo uma blusa de pôr por baixo Tô com uma calça branca Tênis branco Toto de branco Vou mostrar o look do Novio Oi, noivo Novio Oi, El Olha só que gato Agora ele tá combinando comigo Eita Que acham dos meus looks Tá gatão Ó Ó nós dois Que bonito Boito é Vamos? Let it go Partiu Vamos aqui, como vocês podem ver Antes de everybody Vou mostrar pra vocês A nossa barraca Pronta Bebidas Ó que lindo E aqui tá o correio Elegante Correio E aqui ó Deixamos algumas frasezinhas Já prontas Agora eu vou lá Botar uma foto oficial Oi ó Ei, perguntei se o William Quer casar comigo Vamos ver É um convite Eu sei que era maneiro Tá no celular dela Tá no celular Olha o que que tá escrito Cadê? Quero Eu tenho que ir as mãos Pra ela Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Música O que aconteceu pai? Te prenderam 10 pulas Nossa barraca aqui tá quase caindo Nós estamos segurando a barraca A gente tá segurando a barraca com o nosso próprio corpo E aí, gostaram da peça de Nina? Sim! Sim! Essa aqui, não para de comer É porque ela tá grávida Nossa segunda peça de Nina aqui na igreja Música Chegando em casa Gente, é Quase duas da manhã Deixamos tudo montado A gente só trouxe que tava sujo né amor Tá frio Gente, tá muito frio Sério, tá 9 graus Olha só, 9 graus Já tô até meio desmontada Tirei o meu top Tô de casaquinho que tá muito frio Quero dizer que estou encantada aí Com esse meu delineado de hoje E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais Se inscreve no canal Espero muito Espero que vocês tenham gostado de participar aí Da última Acredito, né? Última festa caipira E que tenham gostado da minha fantasia Minha fantasia, minha roupite, meu looks Tchau 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 Tchau